E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o empréstimo do Nubank que cai na sua conta praticamente na hora Não tem burocracia e a primeira parcela pode ser paga em até 90 dias, tudo isso contratado pelo seu celular Olha que beleza hein pessoal, primeiro vamos falar sobre a taxa de juros que são personalizadas As taxas de juros de acordo com o perfil de cada cliente, ela é personalizada, ou seja, elas variam conforme cada perfil Vale dizer pessoal, vale lembrar que o Nubank tenta manter as médias sempre abaixo do que os bancos tradicionais costumam cobrar É importante também saber que a antecipação gera desconto, o cliente ele pode, assim como no cartão de crédito, antecipar as parcelas do empréstimo Ou seja, se ele fizer isso ele vai receber desconto proporcional aos juros caso antecipe as parcelas antes do prazo Olha que interessante, e como que você faz para contratar o empréstimo do Nubank? Bom, caso você já tenha disponível o seu aplicativo no seu celular, você vai apenas abrir o aplicativo na Nubank e procurar a parte empréstimo Em seguida você vai solicitar um novo empréstimo, lá você vai poder fazer uma nova simulação e depois poder escolher o número de parcelas e a data para poder realizar os pagamentos Uma vez feito isso e confirmado, o dinheiro vai cair na sua no conta Então é isso pessoal, o Nubank veio aí para poder facilitar o empréstimo Você consegue fazer tudo pelo aplicativo, consegue pagar em até 90 dias E não tem burocracia alguma, o dinheiro cai na sua no conta Gostaria que você comentasse sobre essa nova opção aí do Nubank Por favor, deixe sua opinião aqui nos comentários, hein E não deixe de se inscrever aqui no canal Muito obrigado! Obrigado!